Olá, sejam bem-vindos a esse canal, o canal Álvaro, o Catequista, que eu criei para divulgar dinâmicas, passar ideias, que criei, copiei, adaptei para aplicar com os meus catequizandos e que tenho tido um ótimo resultado nesses quase 20 anos de catequese, aqui no Santuário de Ocesano Nossa Senhora de Lourdes. Lembrando que normalmente eu trabalho com quarta etapa e quinta etapa. Talvez alguma dessas dinâmicas, ideias, possam ser usadas para a primeira, segunda etapa, mas eu acredito que sempre da terceira etapa para cima seria o ideal. Na dinâmica de hoje, eu quero falar para vocês sobre um filme que eu assisti há muito tempo atrás, é um filme bem antigo, chamado A Caixa. Assistam, vocês vão ver que é interessante. E baseado nesse filme, eu comecei a fazer essas dinâmicas, como digo sempre, não com todas as turmas, porque eu tenho várias dinâmicas, então às vezes eu uso com uma turma, com a outra turma não, e assim eu vou intercalando. Mas toda vez que eu faço essa dinâmica, tem boas polêmicas também, e fica um encontro maravilhoso. Então eu vou explicar para vocês. Primeiramente, eu já disse, sempre trabalho com equipes grandes, com turmas grandes, dessa vez não há necessidade de dividir em equipes. Eu faço com toda a turma individualmente. Eu digo para eles, nós vamos fazer uma simulação primeiro, uma simulação. Pensem nisso, a primeira parte não é simulada, nesse caso pensem em uma pessoa que vocês mais amam na vida. Peço para eles pensarem na pessoa que eles mais amam na vida. Após esse momento, passam um, dois minutos e já estão com a resposta, e eu digo, não precisa me dizer quem é. Vocês pensaram, isso é de vocês. Embora durante o encontro eu fique sabendo que 99% são as mães mesmo, deles que eles pensam. Porque eles vão dizendo sem a gente pedir. Mas esse detalhe eu só estou falando, informar, mamães, vocês são muito queridas pelos seus filhos. 99,9%. Um de vez em quando fica meio em dúvida, talvez. Mas 99,9% são as mamães que eles pensam. E a partir desse momento seria a simulação que eu falo para eles. Então eu digo para eles, imaginem que essas pessoas que vocês mais amam na vida chegaram em casa, ou vocês ficaram sabendo que ela chegou em casa, essa pessoa, e o médico disse que ela está com uma doença gravíssima, uma doença assim rara também, mas gravíssima, e que se ela não fizer um tratamento que não existe no Brasil, existe só fora do Brasil, como eu digo sempre Estados Unidos, que é o país mais adiantado, um dos mais adiantados do mundo. E só existe tratamento lá nos Estados Unidos, é um tratamento demorado, no mínimo três meses, que a pessoa tem que ir lá e tem que ficar morando lá. E se ela não fizer esse tratamento, o médico disse que ela vai morrer. Então vocês pensem nessa situação, e o tratamento é caro, no mínimo, no mínimo você vai gastar no mínimo 500 mil dólares, para três meses, para ficar a pessoa que vai fazer o tratamento e mais duas pessoas lá, junto. No mínimo 500 mil dólares. Então, e você, o que você faria? Nesse desespero todo, bate alguém na sua casa, que você nunca viu também, com um celular na mão, e diz para você, eu estou sabendo do seu problema. Sei que a pessoa que você mais ama está com dificuldades. Eu tenho a solução. Vou deixar esse celular para você durante 24 horas. Você tem só um aplicativo nesse celular. Se você entrar nesse celular, eu vou ficar sabendo. Eu te dou o dinheiro, 500 mil dólares, para você resolver o problema da pessoa que você mais ama. Mas uma outra pessoa que você não conhece, que você nunca viu, que você não conhece, vai morrer. Então pense nisso, e dentro de 24 horas, se você entrar no celular, no aplicativo, antes das 24 horas, eu já saberei. Uma boa tarde, e foi embora. Daí eu digo para eles, o que vocês fariam? Vocês entrariam nesse aplicativo? Ou vocês não entrariam nesse aplicativo? E daí fica aquela confusão na mente deles. Começam a pensar, pensar, pensar. Depois de um certo momento, digamos assim, normalmente tem sido assim, 70% deles não entram. Disseram que não entrariam no aplicativo. Mas 30% deles dizem que entrariam no aplicativo. Então daí começa aquela, não é uma discussão, é uma divergência, porque eu pergunto individualmente, você vai entrar, vai, quando chega essa porcentagem, no final, 30%, 70%, 30%, eu digo, então veja o seguinte, o pessoal que diz que vai entrar, junta-se todo num canto. E o pessoal que diz que não vai entrar, junta-se no outro canto. Daí eu dou X tempo para cada turma tentar convencer aqueles que vão entrar, que disseram que vão entrar no aplicativo, a desistirem, a mudarem de ideia. E vice-versa, aqueles que disseram que não vão entrar, a convencer aqueles que disseram que não vão entrar, a entrarem no aplicativo. Então, nesse momento que eu digo, que eu ouço eles falarem, não, mas eu não vou deixar minha mãe morrer, se eu posso, vai morrer. E eu só, como digo, sempre administrando, só ouvindo, ouvindo, eles debatendo, vão lá, expõem o seu ponto de vista, e no final, no final de tudo, eu intervenho e daí vou explicar para eles o primeiro item. Que o cara que fez isso, que foi lá e ofereceu o celular para eles, para entrarem no aplicativo, ele disse que uma pessoa que eles não conhecem iria morrer. Mas nada impede ele de sair dali e ir para um outro lugar e fazer a proposta para outra pessoa, que poderia ser também um deles para morrer. Vocês entenderam? Eles não pensam nisso, eles só pensam no momento, na situação deles. Então, daí que é o bacana, que daí você começa a conversar com eles, você pode falar sobre os dez mandamentos com eles nesse momento, pode dizer a eles que não é dessa forma que Jesus resolveria a situação. Nós temos que pensar no próximo, o meu ente querido, a pessoa que eu amo, está com dificuldade, mas eu tenho que pedir ajuda a Deus. Eu não posso ficar, digamos assim, trocando uma vida que eu não conheço pela vida da pessoa que eu amo. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor não vai aprovar de jeito nenhum a situação dessa. Eu explico isso para eles, porque você está praticamente matando uma outra pessoa. Você não conhece, você não sabe, não é você que vai matar diretamente, mas indiretamente você está matando uma outra pessoa para ganhar uma sobrevida aqui que você não sabe quanto tempo irá durar. O médico diz que o tratamento dá certo, a pessoa não vai se curar, mas ela pode morrer logo em seguida por outro motivo. Entende? Então tem N possibilidades, N sugestões, N, digamos assim, palavras que você pode falar para eles, explicar, mas é um encontro maravilhoso esse também, é maravilhoso, é muito bacana. Daí eles falam para mim, ainda falaram para mim uma última vez, é, mas e se morrer lá um bandidão que fica matando um monte de pessoa? Eu troquei pela minha mãe, eu falei, cara, não somos nós que temos que escolher, isso é uma escolha divina, só Deus pode tirar a vida do outro, nós não podemos fazer isso, ninguém pode fazer, mesmo ele sendo um maior bandidão, isso não é problema meu, isso é um problema dele e com Deus futuramente, né? Então, mas é um encontro maravilhoso, tá? Maravilhoso. Todos esses encontros que eu tenho passado para vocês é muito bacana, só que para vocês obterem uma coisa, assim, um encontro bem sincero, bem amplo, vocês têm que ter, ganhar a confiança desses seus catequizandos, entenderam? Porque se você não ganhar a confiança deles, eles vão ficar tímidos e eu, graças a Deus, como digo sempre, eu não sou catequista deles, eu sou amigo deles, eu no primeiro, sempre lá na frente, eu digo para eles, olha, problemas que surgirem aqui na catequese, vai morrer aqui com a gente, eu não vou falar com os pais de vocês, nunca fui reclamar de nenhum deles para os pais, nunca, 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 pode perguntar, já passaram mais de 300 comigo, 300, 400 comigo, nunca fui lá dizer, olha, teu filho está me incomodando, não, nunca, porque pior do que eu fui quando criança, é impossível, então, eu tenho que compreender como é que eles são, como eu falo sempre, tem muita energia, eles têm que gastar essa energia, então, eu sou amigo deles, eu faço bagunça junto com eles, e isso faz com que eles confiem em mim, e daí, na hora, eu digo, pode expor a tua opinião, hein, cara, você vai morrer aqui com a gente, tá, tanto é que eu falo aqui, mas não digo o nome de ninguém, mas os encontros ficam ótimos, maravilhosos, tentem, façam isso com os seus catequizanos, e vocês vão amar, que é muito bacana mesmo, o que eu teria para vocês por hoje, é isso aí, se vocês gostaram, deem um like, compartilhem, se inscrevam, que tenho muito material para passar para vocês ainda, tá bom? Meu objetivo é compartilhar, como digo assim, deixar alguma coisa nesse mundo para que eu possa ajudar o meu próximo, tá, se eu salvar, levar, como eu digo assim, se eu conseguir desses catequizanos salvar uma alma, para mim está ótimo, repito outra vez, se eu conseguir ajudar um catequista, putz, eu estou realizado, fiquem todos com Deus, muito obrigado. Obrigado.